Olá! Está começando o programa que veio para seguir junto com você, Criador, na missão de promover o crescimento sustentável da pecuária nacional. O foco é aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, cuidar da sustentabilidade ambiental, promover o crescimento socioeconômico e melhorar a vida das pessoas, da comunidade. Tudo isso em sinergia, junto com todos os elos da cadeia produtiva. Assim, o sucesso da sua fazenda vai ser pautado em valores que garantem o futuro das próximas gerações. E esse futuro começa agora! Um dos elementos base para a produção de carne no Brasil é o pasto. E com a estiagem prolongada que a gente tem acompanhado, vem sendo cada vez mais difícil manter os animais ganhando peso. Então a gente vai conversar agora com o Rodrigo Amorim Barbosa, pesquisador da Embrapa, que vai contar para a gente como os pecuaristas podem driblar esses desafios. Olá, Rodrigo! Muito obrigada por nos atender. É um prazer conversar com você. Olá, Iá! Tudo bem? É um prazer conversar com vocês hoje. Que bom! O prazer é todo nosso, Rodrigo! Rodrigo, eu queria começar te perguntando sobre a sazonalidade da produção de espécies forrageiras no nosso território. Como que funciona isso? Conta para a gente. Olha, isso é interessante. Eu gosto porque o nome do programa é Pasto Extraordinário e ele é realmente extraordinário, mas ele não faz milagres. Quer dizer, a gente tem esse problema de sazonalidade praticamente em toda a zona produtiva nacional. Então você tem isso e isso é mais caracterizado na nossa região de maior produção, que é o Cerrado, né? Onde você tem um período aí que nós colocamos normalmente de 150 dias, 5 meses, quando a gente tem esse problema que é ocasionado principalmente pela falta de chuvas, né? Então as plantas deixam de crescer por esse estresse hídrico e muitas vezes, como é a situação que nós estamos vivendo agora, associado ao frio intenso. Então essas plantas tropicais, por mais que elas tenham alta capacidade produtiva, nessa época do ano, elas reduzem drasticamente o seu crescimento. Assim, é coisa de ela perder 90% da sua capacidade produtiva. Então isso é muito complicado para você fazer toda essa equação de número de animais na propriedade e quantidade de forragem disponível. Você vai ter uma série de opções que você pode usar para tentar minimizar esse problema. Mas você não, é muito difícil você, por exemplo, eliminar, por exemplo, em zero a questão da sensacionalidade produtiva. Isso praticamente não existe. Certo. E qual a principal alternativa que os produtores aí têm, então, para driblar essa dificuldade? Jóia. Olha, a gente tem suplementações estratégicas, suplementação tanto como volumoso, o planejamento da sua área produtiva, como a confecção de áreas para vedação, para uso de feno em pé, você tem a venda de animais, o sequestro de animais, então, uso de silagem, você tem uma série de alternativas que minimizam esse tipo de problema, tá? Até, por exemplo, uma situação que você tem a possibilidade de uma irrigação, você consegue minimizar um pouquinho os efeitos dessa sazonalidade, porque, normalmente, no cerrado, a nossa maior dificuldade, apesar de você ter uma diminuição do movimento do dia, que implica no crescimento da planta, mas o nosso maior problema é a falta de água. Então, quando você se dispõe de uma irrigação, por exemplo, você pode, vamos dizer, antecipar a saída do período seco, que, normalmente, agosto, setembro ainda está seco, mas você já tem temperatura, e você prolongar um pouquinho da época de chuvas, a partir de maio. Então, todas essas opções, elas estão disponíveis ao produtor, e aí, é lógico, vai depender do nível de gestão da propriedade rural, de o que você, normalmente, pode fazer para minimizar esse efeito. Via de regra, o que é mais comum é a utilização de algum pasto que você vedou na época das águas, porque não adianta você vedar o pasto no período seco, associado com algum tipo de suplementação, né? Ou uma suplementação mineral, ou até uma suplementação concentrada. Perfeito, Rodrigo. Agora, a gente falou um pouquinho aí da gente ajustar também a lotação, né? Ajustar aí a quantidade de gado por área de pastagem. Então, quais são as alternativas? Como que o produtor pode fazer isso da melhor maneira? É, essa é a principal chave de todo o processo, você equacionar essa questão de oferta e demanda de alimentos. Então, se você tem pouca oferta de alimentos, quer dizer, você obrigatoriamente tem que se dispor de alguns animais, ou você tem que aumentar seu estoque de comida, com feno, com silagem, tudo. Então, você ajusta isso. Então, você pode fazer esse ajuste ou vendendo, ou dependendo da situação, vendendo animais, né? Em determinada época, onde você tem uma escassez de forragem, ou você pode manter esse número de animais, mas, em contrapartida, você tem que entrar obrigatoriamente até com uma suplementação volumosa, que só, muitas vezes, o concentrado não vai te ajudar, porque você precisa da fibra, do capim, né? Do volumoso, para que você tenha um bom trato criminal. Então, o ajuste é, basicamente, ou na venda de animais, ou na compra de comida, ou no ajustar essa relação de oferta e demanda. Tá ótimo. Muito obrigada, Rodrigo, pela sua participação. Obrigada aí pelo conhecimento que você compartilhou com a gente. Já, muito obrigado. Eu que agradeço. E espero participar de uma próxima vez aí do Passo Extraordinário. Com certeza. Obrigada, Rodrigo. Tchau, tchau. Agora vamos falar um pouco sobre o início do período das águas, porque uma hora a chuva chega. Mas se engana quem pensa que o produtor rural também não tem os seus desafios nessa época. O início das águas é, sim, um alívio, mas pode ser ainda melhor aproveitado com algumas dicas certeiras que a nossa equipe foi conferir de perto com o agrônomo da Corteva. Vamos ver. O principal agora é ajustar a nossa taxa de lotação. A gente pode ver nessa situação aqui, quando o capim já está muito mais seco do que ele estaria num período de chuvas. A gente já não vê mais as folhas verdes, vislumbrantes que a gente veria durante o período chuvoso. Então agora a gente tem um capim com folhas mais secas, com a qualidade nutricional mais baixa, e que precisa ser, precisam adotar algumas estratégias para que a gente possa aproveitar o máximo dessa produção. Sempre muito atento ao nosso manejo. Então tomar muito cuidado em ajustar a nossa taxa de lotação à capacidade do suporte do nosso pasto. O que é isso? Taxa de lotação é a quantidade de animais que eu coloco dentro daquela área. E a capacidade de suporte é quantos animais o meu pasto suporta naquela mesma área. Então a gente precisa estar muito bem preparado para que a gente consiga fazer esse ajuste. Que a gente não tenha uma quantidade de animais na área muito grande para que a nossa demanda por alimento seja muito mais alta do que a nossa oferta de pasto. Porque isso vai fazer com que a gente tenha o chamado superpastejo. Ou seja, a gente vai pastejar o pasto até alturas muito baixas, muitas vezes até expondo o solo, deixando áreas vazias no solo. Isso é muito prejudicial. Porque você vai fazer com que a sua forrageira precise queimar reservas, queimar o sistema radicular para emitir brotação, que você pastejou ela demais. E ao mesmo tempo você começa a deixar esses espaços vazios, que quando a gente voltar a ter chuva, o período chuvoso, vai fazer com que a planta daninha tenha condições ideais para rebrotar. Então se a gente tem um pasto que a gente está percebendo que tem muitos animais para a oferta de forragem que a gente tem, a gente precisa retirar um pouco desses animais, seja vendendo ou transferindo para outras áreas. Se a gente não toma cuidado com a altura do pasto e começa a ter excesso de áreas, de espaços vazios nessa área, a gente vai ter aí condições ideais para que essas plantas daninhas possam germinar e estar competindo com o capim. Se isso acontecer, muitas vezes a gente sabe que acaba acontecendo, a gente muitas vezes não tem como retirar os animais da área e esses animais acabam pastejando um pouco mais e esses espaços vazios começam a aparecer, a gente tem que estar muito atento para fazer o controle das plantas daninhas antes que elas comecem a competir com a nossa forrageira logo que volta o período chuvoso. Então sempre que a gente ver, fizer uma análise da área, um técnico conseguir fazer uma análise, identificar o momento ideal para entrar com a aplicação do herbicida, a gente precisa fazer isso para possibilitar que o nosso capim rebrote com mais vigor e mais velocidade logo que o período chuvoso volte. O momento ideal é sempre antes que a planta daninha comece a competir com o capim por água, luz e nutrientes, que são as principais formas de competição que essa planta daninha exerce em cima do capim. Normalmente, isso aí fica próximo de 25 a 30 dias após a germinação dessa planta daninha. Não existe uma regra de bolso, isso precisa ser avaliado, mas normalmente é mais ou menos nessa época. Então quando ela já tem um tamanho aí, uma quantidade de área foliar, que ela consiga absorver o produto, a herbicida, translocar até o sistema radicular e ser controlada antes que ela comece a exercer pressão e competição sobre o nosso corrageiro. Durante o período seco, a gente não pode fazer o controle de plantas daninhas de forma foliar, com aplicações foliares. Então a gente já trabalha com o que a gente chama de aplicações localizadas, ou no toco ou basal. A aplicação localizada no toco consiste do corte da planta daninha, rente ao solo, e a aplicação imediata do produto direto no toco, como se fosse uma injeção na veia. Então esse produto é translocado até o sistema radicular, e essa planta é controlada por completo, ela não rebrota mais. Ou a outra opção é o controle localizado basal, que é a aplicação de um herbicida direto no caule da planta daninha, onde ela absorve ali, transloca também até o sistema radicular, para que ela seja controlada por definitivo, sem rebrotes. É importante ressaltar que o controle localizado, tanto no toco quanto basal, ele é feito em plantas semilenhosas e lenhosas. Como é que a gente faz para evitar que uma planta daninha apareça no nosso pasto? Você tem que ter pasto coberto, tem que ser solo coberto. Se você tiver manejo adequado, você consegue ter sempre um pasto limpo. Que bacana ver que soluções simples aplicadas no dia a dia tem o potencial de fazer tanta diferença. Obrigada, Airview. Sucesso e produtividade aliados a boas práticas ambientais. Esses são os pilares da Fazenda Cachoeira, uma história que vocês conferem com a gente no próximo bloco. Até já! Voltamos! E ninguém melhor do que você, produtor rural, para saber a importância da água na criação dos animais, no cultivo das plantas e para a nossa própria sobrevivência, não é mesmo? Então, técnicas que ajudam a gente a preservar esse recurso natural são sempre muito bem-vindas. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o Paulo Sérgio, que é consultor em sustentabilidade na pecuária. Olá, Paulo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olha, Airy. Nós também agradecemos aqui a participação. Paulo, antes da gente falar realmente sobre água especificamente, eu queria falar sobre sustentabilidade como um todo. O que para você são os pilares para produzir com sustentabilidade na pecuária? Nós consideramos os três principais pilares, o social, o econômico e o ambiental. Então, assim, não é possível pensar em uma pecuária sustentável se não existe o bem-estar humano, que é a parte do social. Há uma necessidade crescente em se dar atenção às pessoas que constroem essa pecuária sustentável. Esse é o primeiro pilar. O econômico é produzir e produzir com rentabilidade para o produtor rural e para o pecuarista, com margem, permitindo que ele cresça. Segundo pilar. E o terceiro pilar é a questão ambiental. Então, é possível pensar em uma pecuária onde a questão ambiental não seja a primeira a ser discutida, protegida e valorizada. É essa pecuária sustentável que o Brasil vem fazendo a passos largos de norte a sul do país. Tá certo. Falando aí sobre essa esfera ambiental especificamente, a água é um dos nossos recursos mais importantes. Então, como que o pecuarista pode fazer e qual a importância de se preservar as nascentes dentro da fazenda? Ótimo. Há 30, 40 anos atrás, existe um conceito equivocado que a água era um bem infinito. E hoje nós já sabemos, sim, que a água é bem infinito. É um bem infinito. Portanto, é fundamental que o produtor proteja essa água, esse insumo, até porque ele é finito. E todo e qualquer processo de vida, da mesma forma no campo, vai precisar de água em quantidade e qualidade. Portanto, o produtor rural, o pecuarista, ele precisa priorizar a água e precisa priorizar ações que protejam os mananciais, que sejam nascentes, corpos hídricos, como nós chamamos, rios, lagos, açudes, protegendo esses ambientes, para que tenha em quantidade e qualidade, fundamental. Certo. E falando aí dessas ações, quais ações você mais indica, são as mais imprescindíveis que todo criatório precisaria fazer para realmente conseguir proteger essas nascentes, esses corpos hídricos, enfim? Eu gostaria de destacar, aproveitar essa oportunidade, destacar duas grandes ações ou intervenções antrópicas positivas, como nós chamamos. A primeira delas é voltada a nascentes. Toda e qualquer nascente em uma propriedade, ela deve ser cercada e protegida, evitando que qualquer animal de criação tenha acesso a esse ambiente. Então, isso é indiscutível. Uma pecuária sustentável protege nascentes. E uma segunda ação, também de grande importância, é fazer com que nenhum animal da criação tenha acesso aos corpos hídricos naturais. Cada vez mais se busca a dessedentação dos animais, sendo feita em coxos, em bebedouros. Então, evitar que os animais cheguem até as margens dos rios. Porque margem de rio significa mata ciliar. E mata ciliar precisa ser protegida, precisa ser defendida por nós, profissionais de ciências agrárias, produtores rurais e pecuaristas do nosso país. Perfeito, perfeito. Paula, eu também queria te perguntar um pouquinho agora sobre o mercado. O consumidor final, muitas pessoas têm se preocupado cada vez mais com as questões de boas práticas ambientais, de bons cuidados com os animais. Então, como que o pecuarista pode aproveitar esse mercado, pode capturar boas oportunidades nesse mercado? Perfeito. E eu vou começar, eu costumo falar nas minhas palestras, nos bate-papos, eu passo sempre do consumidor, este que está no supermercado, escolhendo os seus produtos nas gôndolas dos supermercados e voltando os elos da cadeia até chegar ao dentro da porteira, como nós chamamos. O produtor, o consumidor, ele está cada vez mais atento às etapas produtivas do processo produtivo e com as tecnologias é possível sim fazer rastreabilidade e o consumidor quer saber quais os impactos ambientais que cada etapa provocou no meio ambiente. Então, ele no momento da sua escolha, ele escolhe os produtos nas gôndolas dos supermercados, aqueles produtos com menor impacto ambiental, ou seja, mais sustentáveis possíveis. E se você volta lentamente o elo da cadeia, os elos da cadeia até chegar no produtor rural, percebe-se que está aí uma grande oportunidade, porque o produtor, ele valorizando, ele respeitando o meio ambiente, ele agrega valor ao seu produto, no caso específico aqui, a rouba do boi, e ele consegue vender com valor agregado maior. Esse é um grande diferencial. Conta ainda com o segundo grande diferencial que vem crescendo no nosso país, já é comum em países da Europa e no Brasil vem crescendo ano a ano, são os pagamentos por serviços ambientais, conhecidos como PSA, que remunera o produtor rural, o pecuarista, por ele proteger mananciais, meio ambiente, reserva legal, mata ciliar. Portanto, passa a ser mais uma renda que o produtor rural, que a propriedade vai ter. Perfeito. Muito obrigada, Paulo, por todas essas informações. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado pela oportunidade, Yaeli. Como nós conversamos agora com o Paulo Sérgio, produzir com sustentabilidade significa trabalhar com rentabilidade, mas também pensando nas esferas social e ambiental. E é isso que a Fazenda Cachoeira faz, e faz muito bem. E a gente foi conferir essa história lá no interior de São Paulo, no município de Itaberá. Vamos ver. Eu venho de uma família de administradores rurais. Nós somos cinco irmãos, quatro são administradores de fazenda. O meu pai foi a vida toda. Então, a gente sempre teve esse amor pela pecuária, pela terra, né? Então, e o comprometimento com a empresa também. Então, é uma união de coração com comprometimento. A gente faz o que gosta, e fazendo o que gosta, a chance de sucesso é bem maior. Então, eu gosto de ver isso daqui. É um trabalho meu de 20 anos, que não parou. O que está no ventre é muito melhor do que está no pé. Aqui na Fazenda Cachoeira, a gente trabalha com agricultura e pecuária. Trabalha com integração. Na pecuária, hoje, são 1.400 matrizes, todas protocoladas com IATF, desafiando fêmea com 16 meses. Na cria, a gente vende 70% dos animais já na desmama, e recria os 30% melhores para reposição de matrizes e para formação de tourinhos. Na integração, a gente trabalha com soja no verão e no inverno, essas áreas voltam para a pecuária em forma de pastagem de aveia. A integração, ela trouxe uma saúde financeira para a propriedade. A gente conseguiu melhorar nossos índices zootécnicos na pecuária, tesores mama, desafio de fêmeas na puberdade. E, por outro lado, a gente conseguiu aumentar sacas por hectare na área de soja. Então, são dois bolsos no mesmo corpo e os dois muito satisfeitos. Ganham dinheiro. Muito orgulho da Fazenda Cachoeira aqui no município de Itaberá. Uma das fazendas que levam o nome do município Brasil afora, né? Pois é uma fazenda que é referência naquilo que se propõe, nessa integração do cultivo, da agricultura, da pecuária, essa maneira de produzir sustentável, da rotatividade que eles trazem e que serve de exemplo e de inspiração para outros produtores aqui do município, da região e que a gente sabe até que a nível de Brasil, muitas pessoas chegam aqui na Fazenda Cachoeira hoje para se inspirar, levar esse trabalho adiante. Então, para nós, a Fazenda Cachoeira é muito mais que uma referência. É um orgulho, é uma joia para o município de Itaberá. Em momentos de estresse hídrico, momentos de excesso de lotação, a gente tem problemas com ervas daninhas. A gente que trabalha com adubação, muitas vezes elas tiravam esses nutrientes da braquiária e acabam que estava adubando erva daninha. E hoje nós temos um parceiro na Fazenda, que é a Corteva. Quando a gente começou a controlar isso dentro das pastagens, a nossa lotação aumentou. Os resultados de oferta de forragem melhoraram muito. A Fazenda sempre teve esse lado ambiental, de cuidar das florestas, cuidar das nascentes, das matas, e tentando ser produtiva nessa área. É uma fazenda muito rica em água, uma fazenda abençoada com água, e a gente, então, cuida disso. Todas as áreas são preservadas com APPs, e o gado não tem acesso, são apenas acessos de bebedouros. Nós estamos a 300 metros de um rio e a gente não tem nenhum tipo de erosão aqui nessa área. Aqui na fazenda, isso é tão importante quanto as matas, para a gente manter o solo em boa conservação. E isso enriquece o lençol freático. A gente precisa conservar isso. Nós temos que pensar e temos que melhorar, porque alguém vai depender disso lá na frente. A gente olha isso com carinho, tem que olhar. É o futuro, é o presente pensando no futuro. Parabéns pelo trabalho, Itamar. Foi um prazer conhecer a Fazenda Cachoeira, e muito obrigada pela receptividade, por todo o conhecimento que vocês compartilharam com a gente. E se você se interessou pelos assuntos que nós falamos por aqui hoje, envolvendo os temas de sinergia, socioeconomia, sustentabilidade e sucesso, conheça a Plataforma S, um programa de ações sustentáveis da Cortev AgriScience, que busca, por meio de diferentes iniciativas, honrar o compromisso da empresa com a pecuária brasileira. Por meio do QR Code que está aparecendo aqui na tela, você pode saber mais sobre o programa. Agora, para se manter informado, atualizado, sobre o mercado, cotações, tecnologia, tendências e sustentabilidade para a pecuária, acesse o site e as redes sociais do Pasto Extraordinário. Por hoje é só, pessoal. O programa de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Até a próxima. Tchau, tchau.